É possível ser obeso saudável? A resposta é não. Por quê? Um obeso saudável, ele possui células totalmente inflamadas e a gente sabe que a obesidade é um problema mundial. Qualquer lugar que a gente for tem obesos caminhando pela rua. Então, a obesidade está totalmente relacionada aos problemas cardiovasculares, problemas de dislepidemias. Então, será que você, acima do peso, realmente está com todos os exames dentro da normalidade? Então, será que isso não está dando um sinal de alerta para a longo prazo você ter problemas? Verifique seus exames com frequência, não apenas os básicos. Existem exames mais aprofundados para que detecte um pré-diabetes, por exemplo, não apenas já o seu diabetes. Quando você está acima do peso, sempre é importante pegar uma treninha, faz umas anotações suas, particulares. Verifica sua circunferência da cintura, logo acima do umbigo. Verifica sua circunferência do quadril. A circunferência da cintura, para homens, não deve ser superior a 95. Para mulheres, acima de 80. Então, se a mulher estiver acima de 80, já apresenta risco cardiovascular, sim, e de outras doenças relacionadas à obesidade. E o homem, a mesma coisa. Se estiver acima de 95, o risco de problemas cardiovasculares ou outras dislepidemias estão fortemente relacionados a obesidade. Pode ser que isso não esteja relacionado com o seu corpo agora. Mas, dentro de no máximo 5 anos, se você não mudar seus hábitos alimentares, se não incluir uma rotina de atividade física, isso sim será prejuízo para você. Então, até quando você quer ficar com esses hábitos alimentares e inadequados, com uma alimentação totalmente inadequada, vamos pensar o seguinte. Antigamente, muitos se alimentavam, os nossos avós se alimentavam com comidas mais naturais. Mandioca, batata doce, arroz, feijão, saladas que produziam. E hoje em dia a gente só está com comidas práticas, dentro de embalagens práticas, que fazem com que o nosso metabolismo fique mais lento. Então, tente organizar a sua rotina para, pelo menos três vezes na semana, uma atividade física, pelo menos três vezes na semana, preparar uma comidinha saudável em casa e reorganizar a sua vida. Porque adianta a gente trabalhar um monte e depois, no futuro, gastar em medicações. Até que ponto vale a pena isso? Então, o ideal é a gente cuidar da nossa saúde agora. Se você tem dúvidas em como organizar a sua rotina alimentar, procure ajuda de um nutricionista. Ou comece aos poucos, reduzindo as quantidades, retirando o açúcar da sua vida, a quantidade de sal, gorduras. Então, isso tudo você sozinho já pode ir se organizando. E depois, antes de restringir todos os alimentos ou alguns alimentos que possam ter que causar dores de cabeça, cansaço. Então, sim, procure ajuda de um nutricionista que estará calculando o seu cardápio para que você tenha as melhores qualidades nutricionais para ter mais disposição na sua rotina, tá? Então, sempre busque ajuda quando você não conseguir fazer sozinho, mas mude seus hábitos alimentares. Verifique a sua circunferência da cintura e veja o que está dizendo é uma previsão do futuro, tá? Então, isso é uma coisa muito simples, mas que vale a pena você verificar. Compre uma treninha se você não tem e faz isso. Vai ajudar bastante no seu futuro.